e fala meus amigos que acompanham o canal tudo bem esses são os diamantes de gold pessoal estão no viveiro todos juntos ele tinha um casal que tava com filhotinhos mas já criaram os filhotes estão aqui no viveiro isso aí pessoal acompanha o vídeo até o final deixa o like deixa o comentário se quiser perguntar fazer alguma pergunta então é isso valeu estou com dois diamantes pessoal que está com problema da cabeça pelada acredito que vocês já podem ter visto aí nos vídeos que eu posto mas já já estou fazendo tratamento usei o avitrin só que não resolveu pessoal aí mudei comprei outro outro aqui que me indicaram inclusive foi até um um inscrito do canal né que me indicou o remédio aí comecei hoje fazer o tratamento aí depois eu volto mostrando aí se teve resultado se empenou aí eu mostro o dia para vocês beleza valeu é o próximo vídeo